Salve, salve, família! Beleza? Aqui é o DROID também pra vocês. Mais um vídeo no canal e a gente está de volta aqui com o TATICAL, mano. Mano, faz uma cota que eu não jogo esse joguinho, nem sei como é que tá. E a gente vai ver agora, família. Bora lá, então? Ó, lembrando, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o seu like. Vamos bater 5 mil ainda esse ano, mano. Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá tempo, hein, mano? Só 800 pessoas aí ou menos, 700 pessoas talvez, pra gente conseguir bater, mano, essa meta tá bem fácil. Falta dois meses aí, tá pra acabar o ano, meu parceiro. Vamos que vamos que dá, hein? Vamos ver as configurações aqui, ver o que mudou, porque realmente eu não sei, mano. Vamos entrar aqui em configurações, ver se mudou alguma coisa aqui, tá em português e tal. Desliguei a música pra não ficar música no meio do jogo. Os gráficos, tá no ultra aqui, ó, FPS, tá no máximo, né? Então tá show de bola, configuração de controle aqui, não mexo. Acho que é isso, mano. Tá desenrolando já aqui. Vamos voltar lá pro começo. Tá pedindo alguma coisa na loja, que eu não sei o que é, mano. Porque faz muito tempo mesmo que eu não jogo, muito, muito mesmo. Ó, vou resgatar a maletinha aqui, meu parceiro. Beleza. O que mais tem aqui de novo, ó. Tá piscando aqui, vamos ver o que é. Se eu ver o anúncio aqui, libera, mas eu não vou ver o anúncio. O que que é aqui, Klaus? Ah, tá. Aqui, ó, dá pra mim comprar esses caras aqui, mas acho que eu não vou fazer isso agora. Olha só, mano. Tem bastante, hein? Todos, dá pra mim melhorar todos eles. Mas eu não vou fazer isso agora, porque a intenção do jogo, a intenção do vídeo não é essa. Vamos ver equipamento? Especial pra operadores... Não tem como mexer aqui. Aqui, ó, operador. Incomum. Vamos ver o que liberou pra mim aqui no operador incomum? Vamos desbloquear aqui, que dá pra desbloquear. Beleza. Então desbloqueou aquele lá, né? Incomum, que é esse aqui. Qual que desbloqueou agora? Foi esse, né? Vamos escolher ele. Aproveitar que já desbloqueou mesmo. Vamos voltar aqui. Volta mais um. Vamos fazer uma partida. Ó, parece bacana, hein? Sei lá. Bom, bora fazer uma partida aqui. Deixa eu ver o que que é isso aqui, mano. O que que é isso? Operações especiais. Olha isso, cara. Não tinha... Não tinha isso aqui quando eu comecei a jogar tático, mano. Já é novidade aqui pra mim, hein? Dá pra mim convidar os amigos pra jogar, cara. Caraca. Vamos fazer aqui pra ver qual é que é? Carregando aqui. Rapaziada, é coisa nova isso aqui, mano. Não tinha quando eu jogava, então já é uma coisa que... É diferenciada. Vamos ver. Mate os infectados todos no andar anterior. Companheiros feridos e pegue novas armas entre os andares. Beleza, vamos lá. Nossa, é completamente diferente, mano. Pra onde tem que ir? Andar 1. Olha lá, novo andar. Vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Olha o zumbi. Zumbi, meu parceiro. Olha o zumbi, meu parceiro. Nossa, é só na pistolinha mesmo, mano? Olha lá. A gente tem que ir pra cima dos infectados. O que é isso? E agora? Novo andar. Por enquanto, tá fácil, mano. Olha o caralho correndo aqui, ó. Eita, bicho, agora apertou, hein. Eita, eita, mané. Nossa. Olha isso, cara. Tomando dano, hein. Caraca, moleque. Terceiro andar agora, hein. Eita, bichinha. Rodei, mano. Me reviviu. Quarto andar, família. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Mano, é muita gente, velho. Mano, é muita gente, velho. Tem cinco por cento vivo ainda. Foi. Pega pro próximo andar. Agora vamos ver se o cara vai reviver a gente aqui. Cara, eu preciso de arma, mano. Eita. Caraca, moleque. Difícil, hein. Ficou difícil já no quinto andar, mano. Falhou. Felizmente não deu, família. Mas é isso, cara. Não tinha isso, cara, no jogo. Pra mim é novidade, mano. Na moral. Mas achei legal, achei bacana. E espero que vocês tenham gostado também, mano. Voltando aqui ao tático. Inscreve no canal aí. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixe seu like. Cara, bacana, mano. Bacana. Dá pra montar uma equipe, hein. Bem legal, bem legal. Operação especial aqui. Nesse joguinho. Vou até tirar um print aqui, mano. Pra poder postar de capa. Porque ficou muito bom, mano. Ficou muito bom. Então é isso, família. Valeu. Tamo junto. É nóis. Que Deus abençoe você e sua família. Droid aqui. Fui. Tchau. Tchau.